Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo nesse canal. Sim, tô gravando no mesmo dia que eu gravei os três shampoo e condicionador que eu mais amo. Tô gravando no mesmo dia. Justamente, tô com a mesma blusa, não vou trocar, porque eu quero gravar esse outro vídeo pra vocês, senão eu não vou conseguir gravar. Porque minha vida aqui é corrida. Quem me acompanha no Instagram sabe, vou deixar meu Instagram aqui abaixo. Minha vida é bem corrida. Então, tipo assim, tempo que dá pra me gravar, eu gravo pra vocês. Eu sei que vocês amam. Então, não se esqueça de deixar o seu joinha aí pra mim. Se você é novo ou nova por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. E bora pro vídeo. O vídeo de hoje, não esqueci de falar agora. Vai estar no título, né? Minhas máscaras preferidas e o que eu indico pra quem vai fazer descoloração e pra quem já fez descoloração. Então, o vídeo tá top. Então, bora assistir o vídeo. Estou gravando com a luz natural, então pode auxilar. Então, vamos começar. Primeiramente, tem um cronograma da Eudora, que eu amo, gente. Eu apaixonei com as máscaras da Eudora. Quem já usou Eudora, comenta aqui abaixo pra mim. Já tinha usado shampoo e condicionador. E eu resolvi comprar as máscaras. Eu não tenho mais shampoo e condicionador da Eudora, já usei todos. Pra vocês terem ideia de tão bom que eles são. Agora, só tem as máscaras, que eu comprei tem pouco tempo também. Devia ter gravado vídeo de comprinha pra vocês, mas eu não gravei. E eu tô usando elas pra recuperar meu cabelo. Meu cabelo tá bem recuperado. Tá com as pontas assim ainda, mas ele cacheia porque eu não finalizei bem finalizado. Se eu não finalizar bem finalizado, como eu fiz luz, meu cabelo tá assim, então ele não fica cacheado. Eu lavei meu cabelo ontem à noite, pra vocês terem ideia, pra eu poder conseguir gravar vídeo hoje. Então, a luta não é fácil. Mas a gente vence. E eu amo gravar vídeo também, né, minha gente? Então, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. É, tem que abrir mão de algumas coisas. É chato isso, é. Mas temos que abrir mão. Enfim, fiz o vídeo dessa maquiagem também, que agora já tá, tipo assim, tô derretendo aqui, já tá sumindo. Mas fiz o vídeo dessa maquiagem, testando os produtinhos. Vai sair pra vocês, não sei se vai sair antes desse vídeo ou depois, não sei. Mas é isso. Bora indicar as máscaras aqui pra vocês. Ó, a primeira máscara de todos, que já tem até resenha aí no canal, vou deixar o link na descrição do vídeo. Essa máscara aqui. Glow Expert. É Expert. Não sei nem falar direito. Essa aqui é perfeita, gente. Ela é maravilhosa. É uma máscara de hidratação, que eu já falei na resenha. Tipo assim, ganhou o meu coração. Ela tá no top 1. Porque eu amo ela. Tá? Amo de paixão. Então, quem quer investir numa máscara, que o cabelo tá sem vida, sem brilho, e uma máscara de hidratação, investe nela. Ela é perfeita. Juro por Deus. Ela é maravilhosa. Indo agora pra etapa de nutrição. Outra máscara que eu indico também é da Eudora. Essa Nutri Rosé. Só que ela tem uns prós, que eu vou fazer resenha dela pra vocês e vou falar. Tá? Então, aguarde vídeo de resenha dela, que eu vou falar sobre ela. Eu vi várias resenhas sobre ela. Tipo assim, ela é boa, mas ela tem uns contras, assim, entendeu? Mas eu vou fazer vídeo de resenha dela. Eu ia contar aqui, mas não vou não. Vou fazer vídeo de resenha pra vocês. Então, ela é uma máscara muito boa pra quem tem, assim, ó, cabelo descolorido. Portanto, até usei ela ontem. Mas, tipo assim, tá vendo que aqui tá mais definido? Porque aqui eu foquei mais, ó. Aqui eu fiz só de qualquer jeito. Aí não defino tanto. Enfim. Essa máscara também tá aqui no meu top 1, porque eu amo ela. Verdade. Maravilhosa. Vou fazer resenha dela pra vocês. Outra máscara da Eudora. Essa aqui de cauterização. Eu tenho aquela outra também branquinha. Acho que esse cateterápio. Um negócio assim. Eu não gostei muito dela, não. Prefiro essa. Nossa, essa aqui, ela é perfeita, gente. Juro por Deus. Ela é maravilhosa. Quem quer investir numa máscara de reconstrução potente, investe nessa. Vai deixar seu cabeló perfeito. Ela é muito boa. E o custo-benefício é bom, né? Eu paguei 50 reais em cada máscara dessa. Comprei na farmácia. Na Brambat, que é minha farmácia maravilhosa, que é onde eu compro todos os meus produtos. Quero até fazer um videozinho fazendo comprinhas lá. Se vocês gostam de vídeo de comprinhas, que eu sei que vocês amam, já curte esse vídeo, curte todos os meus vídeos, que eu vou trazer bastante vídeo aqui pra vocês. Porque haja dinheiro pra comprar as coisas, né, minha gente? E se vocês querem que eu teste alguma máscara, alguma coisa, comenta aqui abaixo, que eu vou procurar saber onde tem. E vou comprar. Eu vou falar o local mais barato ainda pra vocês. Enfim. São essas três máscaras que eu amo. Da Eudora. Maravilhosa pra mim. Tem essa daqui também. Da Dove. É... 80 mais. Não sei se tá dando pra ver. Aí, melhorou. Ela é de nutrição. E é uma máscara concentrada. Ela age em um minuto. Meu cabelo tava muito ressecado. Muito. Depois das luzes eu não tava conseguindo nem pentear o meu cabelo. De tão ressecado que está. E eu ainda tô lutando contra o ressecamento. Mas agora, tipo assim, ele tá mais maleável. Antes nem maleável tava. Essa máscara aqui que me salvou. Eu usei... Eu passava uma máscara de tratamento, né? E depois eu vinha com ela. Porque ela é máscara condicionante, tá? Ela não é máscara de tratamento. Ela é uma máscara condicionante. Mas ela é perfeita. Juro por Deus. Gente, vocês têm que comprar. Essa máscara aqui. Seu cabelo tá poroso, ressecado, compre ela. Porque... Depois que você fazer seu tratamento, Você vem com ela e depois finaliza com o condicionador. O cabelo fica desmaiando. Você tá de chuveiro com o cabelo desmaiando. Ela é top. Top mesmo. Então compensa muito comprar. Outro produto que eu indico muito comprar. É isso aqui, ó. A acidificante. E esse é baratinho da Glaten. Já usei ele aqui com vocês. Tem vídeo no canal. Dá uma olhadinha aí. Eu usei em vídeo de cronograma capilar. É maravilhoso, gente. Deixa o cabelo assim desmaiado. Só que não pode usar com frequência, tá? Se vocês quiserem, eu posso fazer resenha dele pra vocês aqui também no canal. Não pode ser usado com frequência. Porque ele é um acidificante. Acidificante não pode ser usado com frequência. Tá ficando rouca. É, já é o terceiro vídeo que eu gravo. Tá ficando rouca já. Acidificante é só pra selar as cutículas, tá? Então é uma vez ao mês. E olha lá. Outra coisa que eu indico. Usa obrigatório. Gente, isso aqui salva qualquer cabelo. Ele pode ser usado como máscara, como levin, como várias coisas. E ele entra na etapa de reconstrução, nutrição. Ele dá flexibilidade ao cabelo, elasticidade, antifreeze, proteção ao brilho e brilho. Imagine que produtinho maravilhoso é esse. Ele é líquido. É um fluido líquido. Mas ele vira tipo máscara na mão. Então é top. Não máscara assim bem consistente, não. Fica tipo uma máscara pra você aplicar bem mais fácil no cabelo. Eu borrifo logo no cabelo. Pode ser usado como protetor térmico também. Várias coisas. Então indico muito pra quem vai mexer com mechas, essas coisas. Ou faz tintura no cabelo. Então indico muito. Usa obrigatório. Só comprem. Se vocês já usou algum desse produto, comenta aqui abaixo pra mim saber. E me fala o que deu no seu cabelo. O que você achou. Tá bom? Então é esse. Foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir até o final. E é isso. Amo muito vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.